Olá! Meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta... Eu me mutei... Enfim, senhoras e senhores, quando vocês me veem com esses dois controlezinhos na mão, vocês já sabem que vai ser um bom sinal, né, senhoras e senhores? Porque hoje eu estou prestes a trazer pra vocês mais um jogo aí para Nintendo Switch intitulado como Under Dungeon, também traduzido aí para Masmorra Inferior ou algo desse tipo. Enfim, eu prefiro Under Dungeon, eu acho mais bonito, tá? Basicamente, senhoras e senhores, esse game em questão se trata de um jogo com uma estética bem retrô, completamente inspirado nos jogos mais antigos de aventura, tipo The Legend of Zelda, por exemplo. Isso por si só me anima bastante porque eu sempre fui muito fã... Mutei de novo. Enfim, vocês entenderam o recado, né? Vamos partir para a gameplay aqui sem mais enrolação, senhoras e senhores. Então, ó, se você curtiu o game, já sabe, o link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado vai dar uma conferida que vocês não vão se arrepender, tá? Não se esqueçam aí também de se inscreverem no canal e deixarem o like para fortalecerem o meu trabalho cada vez mais aqui. Vamos conhecer aqui em primeira mão a partir de agora. Já gostei da telinha de load, mano. Eu tenho aqui um dinossauro, um pardão, um passarinho, um piquito, uma galinha, um velociraptor, um T-Rex? Não sei, mas enfim, o loading já dá para ver que está com uma estética retrô também, assim como o próprio game, né? Pode carregar um pouquinho mais rápido o jogo, não me importa não. Talvez eu estou um pouco empolgado para jogar isso aqui porque jogos retrô sempre me atraem bastante, né? Aí, beleza, apareceu aqui. Bom, temos algumas opções de língua diferenciadas, obviamente que eu vou deixar em inglês, né? Porque eu não sou um bom entendedor espanhol. Ready Air Games, que inclusive eu já trouxe vários jogos dessa empresa aqui no canal, então já fiquem de olho. Todas as empresas responsáveis. E Under Dungeon, aqui estamos, senhoras e senhores. Bom, vamos partir direto para o game aqui porque eu não quero mexer nas opções. Eu vou botar fé no jogo, né? No clímax da batalha, nosso herói tirou a espada do destino e matou o terrível dragão. Parece a abertura do Shrek, mano. Sei lá. Jesus Cristo, bicho feio das graças. Olha esse nariz, velho. Nariz de aspirador de pó, velho. Ih. Ih, acordou. Estava sonhando, meu nobre. 6 e 15. Nossa senhora. Acordar nesse horário é complicado, viu? Tá, eu tenho que apertar alguma coisa? Ah, eu tenho que apertar o botão para o gatinho desligar. Meu Deus, deixa eu dormir, cara. Deixa eu dormir, cara. Ai, que susto. Ah. Quando eu estava logo no melhor momento do meu sono. Espera um minuto. Esse era o meu último alarme. Eu estou atrasado. Ok. Tá com uma estética bem parecida com o Dertenho, inclusive, né? Olha só que bonitinho, velho. Eu não posso sair. Eu preciso do trabalho, não importa o que aconteça. Nós precisamos pagar o aluguel. Pague o aluguel, seu madruga. Vamos lá, então. O que isso aqui é? Um castor? É um alce? Essa já é a quarta vez que eles perdem meu pacote. Eu cansei disso aqui. Esse aqui é um cliente insatisfeito. Cara, que jogo bonito, velho. Nossa, muito fofo esse game. Olá, bom dia. Eu estou aqui para o trabalho. Bem, é para técnico de computação, não é? Espera um minuto até eles arrumarem o formulário. Não sinto muito, madame. É para... Ah, você deveria ter dito antes, carinha. É... Então é para um contador. Ah, não. Na verdade, é... Sim, sim. É para... Engineer, então, né? Eu sei. Qual que é a tradução de engineer? Engenheiro, perdão. Engenheiro. É tão óbvio, tá ligado? Não, espere. É para... Cozinheiro? É... Carpinteiro? Vamos dizer... Astronauta? Meu Deus, deixa ele falar. Ah, que agonia, velho. Madame, por favor. Eu estou aqui para oferecer uma entrega de pessoas. Entrega para pessoas. Ele vai ser tipo um entregador, pelo que eu entendi, né? Ah, deveria ter dito antes. Ok, jovenzinho. Ahn... Venha por aqui. O chefe está esperando por você. Rapaz, estou me sentindo importante, hein? E a gente está controlando aqui com o analógico. Dá para ver que você consegue literalmente para qualquer lado, velho. E aí, chefinho. Como é que você está, mano? Sabe que essa é uma entrevista de emprego? Ahn... Sim, sinto muito. Eu só gosto de... De esticar as pernas um pouco para relaxar no meu zero. Eu já seria, tipo, demitido antes de ser contratado, tá ligado? Tá. Vamos lá. No seu currículo diz que você tem grandes habilidades de atleta. Você é fluente em algumas línguas e você é muito bom em tocar a clarineta. Ele é o que é o Lula Molusco, cara? Sim, senhor. Eu acho que a clarineta é um dos meus pontos mais fortes. Hum... Eu vejo. Além disso, nós precisamos de um cara responsável e rápido para entrega. O que você pensa sobre isso? Senhor, eu sempre estou no horário do almoço. Ok, justo. Essa é a atitude. Contratado. Caraca. Essa foi a entrevista de emprego mais rápida e mais fácil que eu já vi na minha vida. Eu creio que fosse fácil, assim, na vida real, velho. No momento que você não sentasse direito, você já era mandado embora. Tipo, mano, é muito ridículo aqui, tá ligado? Enfim. Nós vamos te providenciar com uma bela espada para o seu trabalho. Ultimamente, muitos desses monstros estão aparecendo e até mesmo os entregadores têm que se defender. Mano, que nome que é senhor Kring, velho. Olha, senhor Kring. É, na verdade... Ah, não me diga que você nunca usou uma espada. Não, não é isso. É que eu sou um feiticeiro, não um paladino. Ah, eu entendi. Você não pode ter armas que não são sumunadas por você. Bem, enquanto você fizer o trabalho, certo? Eu não vou te dizer como fazê-lo. Então, vamos lá. Vamos lá. Chega no telefone e faça o seu trabalho bem. Não me desaponte. Não se preocupe, chefe. Não, não vou. Ok. Tomara que pague bem, pelo menos, né? Eu buguei um pouco as línguas. Eu tô um pouco disléxico hoje, gente. Eu fiz live. Tô cansadinho. O que é isso aqui? Eu preciso deixar essa linha telefônica livre em caso que eu... Ah, ligaram rápido, pô. Ok. Distribuição ilimitada. Ei, você é um novo carinha, certo? Eu sou o Dr. Zorpius. Nós temos um pequeno problema com um dos nossos tubos de testes no departamento RD. Você poderia trazer um... É basicamente um rodo, né? Um rodo, um mop, né? Eu acredito que está no closet do responsável de limpeza. Ah, eu estou aqui e eu não vejo. Ele tá na sala e não vê nenhum. Que estranho, é possível que o Bip Underline Zero deixou no esgoto. Bip Underline Zero? Quem que é essa desgraça, mano? Você poderia dar uma olhada? Obrigado. Ok, acho que agora a gameplay vai começar, mano. Cara, é um jogo de aventura onde a gente literalmente tem que pegar um mop. Tem que pegar um rodo pra limpar um chão, mano. Essa é a aventura que eu quero, velho. Ei, olá. Meu nome é Max. Você é o novo garoto de entrega? Sim, meu nome é Kimuto. Prazer em te conhecer. Eu sou o consultante... Daí, presa. E também hoje eu serei o seu supervisor. Ah, certo. Me pediram pra achar um mop. Mas é... Assim que eu terminar eu vou anotar as ordens, né? Anotar os pedidos. Bom, me deixe ler pra você o manual do bom funcionário. Vem com o mapa, uma mochila e uma runa simples. Pegue isso e treine um pouco lá no porão. Não parece aquela borboletinha do Legend of Zelda do 64, velho? Aquele... Hey! Listen! Aquele desgraçado, maldito. Dá vontade de dar um tiro, velho. Dessa forma, você pode estar bem preparado para a ação de verdade. Ok. Runa de espada. Sumona uma espada mágica. Uh! Perdão. É... Por alguns segundos. Use para mexer com seus inimigos. Cuidado Kimuto. Ele é um monstro. Não se preocupe. Deixe comigo, ok? Eu tenho que apertar o Y? Ah! Nossa, eu fui solado pela gosminha ali, velho. Ok. Você pode apertar o Y e você pode mirar em qualquer um desses lados, né? Para oito direções diferentes, velho. Ok. Beleza. Vamos tomar um certo cuidado. É literalmente um The Legend of Zelda, cara. Até os inimigos são semelhantes aqui. Pera aí. Vamos solar aqui a gosminha. Aqui o Amoeba. Opa! Uma botinha, velho. Nice, garoto. Bota de corrida. O último modelo no mercado. Agora você vai conseguir correr muito rápido. Ah, tá. Eu tenho que apertar aqui o botão da analógica e eu consigo correr para a caçamba. Ok. Perfeito. Ai, caraca. Pera aí. Isso aqui é... Nossa, isso aqui se desintegra e vira o... Não, não mira para cima não, moço. Pera aí. Ok. Me dá esses itenzinhos que eu preciso desse cash ou vida. Não sei o que diabos. É isso. Achamos uma chave. Beleza. É legal que ele segura para cima igual ao Link, né? Isso é totalmente inspirado, velho. Esse item de metal é usado para abrir portas. Quem diria, não é mesmo? Não imaginei que chave abria a porta, velho. Achei que abria, não sei, cadáver. Talvez. Ou a porta do meu coração para te amar. Aqui a portinha trancada. Beleza. Ok, gente. Agora o jogo começou a ficar desafiador, hein? Beleza. Tem um baúzinho. Nossa, quanto item, cara! Nice! Parece que o nosso ouro está ali embaixo. O nosso cash, sei lá, né? Bom, a gente já pode apertar o start para tirar a mochilinha, para ver os itens que a gente tem atualmente. Ok. Wow! Eu tenho uma manga. Será que eu posso comer a manga, velho? Deixa eu tentar interagir com ela aqui. Não. Aparentemente eu não posso interagir com ela nesse momento, né? Vamos só tomar um certo cuidado para não morrer, porque eu estou somente com dois de vida. Corre! Aê, mata, assassina, as bolhas. Eita, peste. Não posso morrer. Não posso morrer. O que é isso aqui? Ok, nice. Mais coisinhas. Eu preciso comer alguma coisa, velho. O que é isso? Um puzzle? Ok, temos um puzzle aqui, senhoras e senhores. Nossa, que puzzle é esse, velho? Eu tenho que acender todos em sequência? Será? Ah, não. Acho que eu tenho que acender rápido para caramba. Pera aí. Tá. Ok. Nossa, pera aí. Pera aí. Será que eu tenho que acender todos de todas as quatro direções? Cara, como é que eu vou fazer isso, mano? Eu acho que eu não consigo fazer isso agora, galera. Eu vou precisar explorar mais para lá, porque provavelmente eu preciso de algum tipo de habilidade. Não parece que eu consigo fazer isso agora, velho. Eu não sei porquê. Essa música tá me dando uma vibe da música do 101 Dalma. 102 Dalma, tá? Do PS1. Ah, dá para vir para cá. Beleza. Talvez a habilidade que a gente queira esteja aqui. Típico jogo de aventura, galera. Adoro, velho. Adoro. Se você jogou Undertale, inclusive... Isso aqui já está com uma vibe semelhante. Pelo menos no quesito de exploração, né? Porque batalha é bem diferente. Mas, enfim, as cores preto e branco também remetem muito a Undertale, velho. Ok. Beleza. Você tem que acender todos para abrir a portinha. Provavelmente aqui eu vou pegar alguma habilidade, né? Talvez de girar a espada. Não sei. É, eu imaginei. Porque tem isso no Legend of Zelda do Super Nintendo também, né? Ok. Pera aí. Eu apertei o botão errado. Ah, eu já tenho todos os itens. Ok, menos mal. Eu consigo, inclusive, até usar essa habilidade aqui. Ah, perfeito. Não, menos mal, menos mal. Ok. Eu fiquei com certo receio que a gente fosse ter que fazer tudo de novo. Mas ele falou que utiliza alguma coisa. Ah, agora eu vi ali em cima. Tem uns quadradinhos lá que a gente utiliza como se fosse a mana do personagem, né? Então vamos tomar bastante cuidado para não gastar de trouxa, né, velho? Vou deixar para usar somente em momentos que eu preciso, velho. Vulgo naquela outra sala. Cheguei, meu nobre. Dá para nós. Aqui, ó. Eu vou usar bem no meio aqui. Nice. Aí vem aqui. Nice, garota. Agora sim. Até me deu mais uma graninha. Babra. Ai. Pera aí. Eu erro os botões, velho, às vezes. Pera aí. Eu preciso aumentar o alcance dessa espada. Essa espada está bem bostinha, hein? E a hitbox dela está pequena também, mano. Ok, ok. Nice. Sempre que você derrota os inimigos, você libera alguma coisa. O que é isso? Um queijo, mano? É um queijo podre verde? Quem sabe por quem... É, um queijo podre. Literalmente. Quem sabe por quanto tempo esse troço está aí. O que eu faço com esse queijo, mano? Não sei o que eu posso fazer. Ah, tem mais coisa aqui, ó. Ter Lost Files. Morte. Ter Walker. Narrador. Tem as opções aqui que a gente pode mexer também. Dá pra mexer no filtro? Vectorial. Smoothing. Bom, vamos ver esses filtros aqui. Ah, não vi nenhuma diferença. Vocês viram? A não ser que, sei lá, não seja nesse momento que a gente veja a diferença dos filtros, né? Cara, agora onde que eu tenho que ir? Vamos dar uma exploradinha a mais. Talvez tenha alguma coisa ali em cima que eu não vi? Opa, voltaram. Eu fui irritado ali. Yay! Ah, tá. Ok. Eu já tinha vindo nessa sala, né? Ai, uma B, uma B, bebera. Uma bala. Ah, item de cura. Nice. Maravilha, velho. Ok. Gente, não tô vendo mais nenhuma porta por aqui. Como será que eu boto esse queijo, irmão? É legal como esse jogo... Opa. Dá pra bater na porta, mano. Parece estar trancada, mas não tem fechadura. Sei lá, bota o queijo. Vai que dá bom, mano. Ah, então toda vez que você entra numa sala, os inimigos respaldam. Mano, eu tô apertando o botão errado pra... Pra irritar, mano. Eu sou muito imbecil, cara. Parece que tem umas coisas aqui embaixo, né, velho? Sei lá. Não sei se é só textura ou que diabos. Tem uma paradinha ali, velho. Agora que eu vi um buraco ali. Que buraco é esse aqui, mano? Ah, veja... Veja... É um rato. Veja se você consegue resistir a esse queijo suculento. Ah, tá. É isso aí. Consegui. Venha cá, carinha. Chega aqui. Ai, meu Deus! Ih, é boss! Por que essas coisas têm que acontecer comigo? Vixe, Maria. Pera. Vamos solar o rato. Ai, ai. Nossa, mano. Eu fui solado pelo rato, velho. Ixi! É a morte! Eu sou a morte. O terror dos mortais. A decadência dos... Enfim, mágicos, sei lá. E, bom, eu acho que você tá morto, certo? É... Caso contrário, você não conseguiria me ver. Ahn... Não. Ahn... Como eu digo isso? Honestamente, eu perdi o seu arquivo. Que que é isso, cara? Eu estava na festa ontem, mano. E eu não sei onde eu deixei isso. Bom, minha cabeça tá em outro lugar. Sinto muito. De qualquer maneira, eu estou me sentindo generoso hoje. Vou te dar outra chance. Mas se você morrer de novo, eu não teria misericórdia novamente. Nossa, é tipo o Conker's Bedford Day, né, cara? Isso aqui. Eu vou ter que... Caraca, isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser complicado, mano. Deixa eu pegar as manhas pra dropar esse rato aqui, mano. Calma aí. Porque o bicho é rápido. O bicho é literalmente um rato. Ai, cacete. Será que eu preciso? Caraca, mano. O bicho é muito roubado. Nossa, velho. É muito treta. Pera aí. Ah, rapaz. É muito difícil, velho. Tudo bem. Eu volto aqui mesmo. Não dá nada. Tá, deixa eu tentar fazer a parada correta aqui. O rato é muito rápido. Pô, logo no começo você vai tacar um boss desse, irmão? Pera. 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 Não me lembrava que rato. Não me lembrava que rato eram tão grandes. Não, eles não são. Esse foi só mais um desses monstros. De onde essas carinhas vieram? Ahn, eu não me lembrava que rato é muito. Sinto muito ser tão intruso, mas por que você tá num lugar tão perigoso quanto esse? Headquarters me mandaram aqui para ver como eu posso reformar esse lugar sujo. Eu entendo. Bom, vamos pegar o... Vamos levar o Mop para o doutor. Ok, esse é o doutor. Finalmente nos encontramos pessoalmente, doutor Zorpius. Eu sou o Kimito. Aqui está o Rodo. Obrigado e bem-vindo à empresa, Kimuto. Kimito, Kimuto, sei lá. Eu faço todos os tipos de budigangas aqui. Assim como pesquiso coisas científicas. Por sinal, veja o computador... Tá vendo o computador próximo daquela esteira lá? Se você entrar num código, ele vai automaticamente trazer o pacote para você do warehouse. É tudo automático? Que ótimo. Muito que bem. A entrega tem que ser feita por você. Essa é normalmente a parte mais difícil. Cuidado com esses monstros lá fora, Kimuto. Eu terei cuidado, doutor. Obrigado pela ajuda. É tipo o Doc Brown, tá ligado? Ah, que bacana. Então a gente meio que pode explorar esses arredores aqui. Nossa, é uma empresa grande. Tem um monte de funcionário aqui, velho. A gente pode interagir com a galera, mexendo no PC e tudo mais. Aqui está a salinha do doutor. Dá para falar com ele. E aí, conforme a gente vai pegando os jobs, a gente entra naqueles mapas de aventura, de exploração, velho. Ok, essa ideia é muito bacana, muito interessante. Provavelmente, como o doutor falou que ele faz algumas budigangas... Será que eu posso usar o meu dinheiro para comprar alguma coisa com ele? Não sei. Está animado com o seu primeiro dia? Não é um trabalho de fácil. Você vai aprender muita coisa. Obrigado, doutor. Será que é aqui? Parece que não tem pedidos ainda. É porque assim, eu coletei toda essa grana. Tem que dar para fazer alguma coisa, né? Parece que o robô está carregando. É melhor não tocar em nada. Bom, tudo bem. Deixa a galera aí, então. Opa. Está tocando telefone. Estão vindo? Meu telefone está tocando atenda. Está rápido, mano. Vamos. Não deixa a galera esperando. Aqui, mudo falando. O que você precisa? Olá. Isso funciona? Como é que é? Você pode me ouvir? Precisamos falar por aqui? Sim, senhor. Você está sendo ouvido perfeitamente. Olá. Eu acho que está quebrado. Para de apertar as teclas, por favor. Ok, sim. Agora eu posso ouvir você, certo? Eu acho que eu conectei o meu celular em uma torradeira. Fantástico. Me diga, o que você precisa? O cara está, tipo, muito puto, tá ligado? Bem, eu vivo em uma fazenda no oeste da Vila dos Pelicanos. Eu preciso de algumas luvas para a fazenda, no caso, né? Ultramax 3000. Ok, vou levar para você o mais rápido possível. Pode dizer o nome do seu pedido? Sim. Olá. Olá, olá, olá. Eu acho que eu estou sem bateria. Bem, não se preocupe. Eu vou... Vou tocar meu rumo. Ok, então agora a gente vai lá falar com o doutor para pegar aqui a encomenda. Cara, esse jogo é muito bem feito. Ih, estou dando uma cagada, hein? Está dando uma cagada. Está quebrado o banheiro, velho. Deposite as suas moedas. Deposite sua confiança. Ah? Eu vou dar trezentão aqui? Para quê? Ah, vou ficar gastando trezentão jogando na privada? Ninguém vai levar meu problema. Ah, então fica na cagada. Mano, eu gastei trezentos pela toa. Joguei numa privada cagada. É a vida, né, senhoras e senhores? Ok. Vamos interagir com a esteira. Bom, vamos pedir o pacote e vamos começar a entrega, né? Vamos lá. Partiu! Simulador da Shopee, velho. Muito que bem. Aqui vamos nós. O caminhãozinho, velho. Cara, esse jogo é muito bonito, velho. Tá, tem um discast de save ali embaixo. E agora a gente precisa seguir rumo a o maluco, velho. Tá, e aqui no caso tem vários mapas. Dá para quebrar as pedras? Tá, talvez eu precise de uma arma um pouco mais forte para quebrar essas pedras, né? Vamos lá. Placa de informação. Perigo. Quedas de pedra. Não remova, assim, as ferramentas necessárias. Ah, então realmente é isso que eu havia imaginado, né? Caraca, eu quebrei a placa. É verdade, eu não deveria ter quebrado a placa. Por que tem a luva do Freddy Krueger aqui, velho? Não sei, mas enfim. Pera aí, deixa eu interagir aqui. Tá, fazenda do tio Joe. Vamos lá. Deixa eu quebrar as placas aqui que vai que eu ganhe alguma coisa. E, tio Joe? Como é que você está, meu nobre? Bem-vindo ao rancho do tio Joe. Como eu posso te ajudar? Oi, eu sou o cara da entrega. Ó, que ótimo. Vamos abrir o pacote. Ai, as minhas costas, elas estalaram. Não, a idade realmente não ajuda. Cuidado, tente não fazer força. Ah, quando eu estava prestes a experimentar as novas luvas. Pode me fazer um favor e pegar a plantação de hoje? É, senão vai estragar. Ah, deixe isso no pallet. Aqui, coloque as luvas. Bem, se não for demorar... É, realmente, né? Eu estou fazendo algo além do meu emprego aqui. Você vai me pagar? Se você me pagar, então está safe, né? Ok, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que... Tem que apertar algum outro botão? Ah, nossa, eu sou um imbecil, velho. A luva está literalmente aqui, tá ligado? Agora você pode pegar vegetais e quebrar pedras como um verdadeiro jardineiro. Elas são muito confortáveis, ok? Ai, que bonitinho! É tipo Mario 2, cara. Que fofo, mano. Tá bom. Como eu posso quebrar pedra com isso aqui... Então está safe, safe do Brilhabe, né, mano? Vou colocar os bagulho aqui em cima. Aí depois a gente pode voltar para quebrar aquelas pedras ali embaixo, né? Vamos lá. Beleza. Uá! Está viva essa desgraça? Oxi! Todo mundo parado. Eu peguei você de mãos atadas. Sinto muito, mas você é um vegetal? Silêncio, assassino. Vocês aí estavam desmembrando e cortando os nossos. Caraca, mano. O bicho criou vida. O vegetal, mano. É o Vege-Man, mano. Olha, você vê. Hoje eu não sabia que os vegetais tinham consciência. Ah, parece que para você que não temos consciência... Enfim. Foda-se. Deixa eu passar. Ei, eu não quero problema na minha fazenda. Sai daqui. Não vai me contar histórias, seu bandido. Você vai pagar pelos seus crimes contra vegetais. Meu Deus! Ele matou, velho, cara. O que você fez, eles vão me dar... O cara só está preocupado com a nota, velho, com as estrelas. Eles vão me dar uma nota negativa por permitir que um cliente morra. Ah, eu não tenho mais nada na minha arma. Você tem sorte, garoto. Agora corra e nos deixe em paz. Tadinho, o cara morreu mesmo. Isso foi muito estranho. Foi um robô, um vegetal ou ambos? Não faço ideia, mas precisamos descobrir o que está acontecendo aqui. Parece que ele dropou algo quando você estava correndo. O que é isso? É dinheiro? Ah, isso gera uma bolha. Faz dano. Ok. Se você tem um... Tá, dá para a gente encapsular inimigos fracos apertando o R. É isso? Pera aí. Ah, a gente aperta o R para trocar a arma. E aí a gente faz isso para encapsular. Ai, que bonitinho, velho. Será que dá para a gente usar as pedras aqui para fazer a boa? Pera aí. Aparentemente essas pedras eu não quebro, né? Que estranho, mano. Ai, caralho. Que susto. Nossa. Pera aí. O gnomo, mano. O jardim louco, mano. Por que eu não consigo... Ah, não. Pera. Tem um caminho aqui? Aqui? Como é que eu equipe isso aqui, velho? É porque eu não tenho item aqui comigo, né? Ah, agora eu consigo atacar os bagulhos. Agora eu entendi, rapaz. Ah, garoto. Saquei. Toquei. Ah, um pardão. Matei o pardão. Quase... É um pato. É um patinho fofo, velho. Deixa o patinho ali, velho. Pera aí, deixou... Pera aí, você é meu amigo? Ah, você é meu amigo. Quase matei, desculpa. Tem muito... Tem alguns heróis idiotas quebrando... Quebrando placas, colocando bombas nas paredes e fazendo estrelinhas por aí. Bombas nas paredes. Isso é uma referência a Zelda, né? Eu acho. Tá tudo uma bagunça, velho. Ô, dó, viu? Que pena. Continua fazendo seu tron... Ai, 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 ai. Pera aí. Deixa eu tentar. Deixa eu testar essa... Ai, ai, não consigo. Ah, tá. Se ele tá fraco, ele fica preso ali. Nossa, essa flor maligna. Calma aí. Poxa, peguei uma folhinha. Deve ser um coletável, né? Um daqueles coletáveis que a gente viu. Pera aí. Matar essa planta carnívora que ela quase... Uma bomba! Cara, que tem muito item pra tu pegar, velho. Explosivos poderosos capazes de quebrar paredes de todo tipo. Cuidado quando estiver ligando elas. Vou ter certeza que eu vou tomar muito cuidado. Tem que apertar o B. Ok. B de... Bacana. Acabei de morrer. Olá de novo. Não esperava eu ver você tão em breve. Você já usou o meu presente. É hora de pagar. Na verdade, nós também podemos fazer as coisas mais interessantes. Se você quiser continuar vivendo, eu preciso que você me dê algo em troca. Eu vou te dizer pra me trazer alguns biscoitos de chocolate. Tu é a morte, meu consagrado. Tu consegue tirar, estralar e ter o bagulho, velho. Mas, infelizmente, eu perdi o meu... Eu perdi o meu queixo. Acho que é queixo, né? O meu queixo muito tempo atrás. Então, eu prefiro dinheiro. Pelo menos por enquanto. Tadinho, velho. Mas come assim, ó. Sem queixo mesmo, mano. Vai manter... Eu vou ficar com 50% do que você tem. A não ser que você assine o meu contrato. Mas, no momento que você me dever alguma coisa, a sua vida pertence. A vida pertence a você, tá? Entendi. Agora, vamos falar sobre grana. Tá. A gente pode pagar 350 ou a gente pode assinar o contrato. Boa sorte com a sua nova vida. Não volte. Então, se a gente morrer... Eu acho que a gente volta com... Tipo, sem item nenhum, tá ligado? Ah, um coração! Ah, que legal, gente. Aumenta a unidade de coração. Cara, tem muita coisa pra ser explorada aqui. Muita coisa, velho. Depois eu vou precisar explorar os motivos do assassinato daquele pobre homem, trabalhador, véio, louco, maldito, que mata os vegetais sem dó nem piedade, tá? Senhoras e senhores, como vocês já sabem, nesse tipo de vídeo eu trago uma introdução do game pra vocês. Então, eu vou parando esse vídeo por aqui, mas com certeza eu vou continuar jogando esse game, porque eu tô achando ele bem interessante, bem divertido. E um jogo de aventura bem simples pra você pegar e tudo mais, uma proposta diferenciada. Dá pra ver que é um jogo com um pouco mais de humor, além do que você espera no jogo de aventura, né? Então, eu curti bastante. Se você também gostou, dá uma conferida. O link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Beleza, senhoras e senhores? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui. Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, deixa um like aí embaixo, porque... Calma, moço. Tá empolgado, velho? Porque vai ajudar bastante aqui na produção de mais vídeos e no meu trabalho também, beleza, gente? Um beijo pra vocês, valeu, falou, até a próxima, é nóis e... Tchau! Tchau!